Obesidade não é uma questão de estética, é uma questão de saúde e saúde pública que está acontecendo no mundo inteiro. Eu vou explicar um pouquinho para vocês para desmistificar e as pessoas entenderem a relevância do tema. O que acontece? No decorrer da história do ser humano, existem algumas características que a gente bota física, sei lá, o nariz grande, orelha de tal jeito e o próprio acúmulo de gordura corporal, que levam, em especial nas crianças, levar muito trauma, porbulho, uma série de fatores. Esse é um aspecto que, sem dúvida nenhuma, na sociedade tem que ser combatido, não tem jeito, traumas emocionais, tudo isso. Dentro desse contexto, às vezes algumas pessoas confundem, porque existe uma doença chamada obesidade, que é diferente da orelha do abano, que não tem nenhum prejuízo físico, ou do nariz, ou nada disso, ou própria forma do seu corpo, isso aí não vai te levar a prejuízo. Mas o acúmulo de gordura no seu corpo, ela sim é uma doença. Então, a obesidade não é uma definição estética, que o médico olha e diz assim, ah, você tá gordinho, você não tá gordinho. Não! É uma definição objetiva. Então, se você bota aí no Google, critérios por obesidade, vão ter uma série de critérios que os médicos e a ciência definiu pra mostrar quando alguém tem essa doença chamada obesidade, que é uma doença que está comprometendo grande parte da população. Que também ocorre outro problema. Quando muita gente tem uma característica, a gente naturalmente, a gente normaliza aquela característica, não, como doença. Vou dar exemplo pra vocês que a gente percebeu no decorrer do tempo, né? A própria pressão alta. A partir da eternidade, né? Idade, a partir dos 40 anos e tal, grande parte da população, uns 30%, vai ter pressão alta. Mas a gente percebeu que tratar essa pressão alta, mesmo que uma grande parte da população dela, vai aumentar o tempo de sobrevida. A obesidade é a mesma coisa. Se você fez lá os critérios direitinho, né? Geralmente vai medir sua altura e seu peso, vai colocar numa forma, claro que existem outras formas mais detalhadas, de possibilidade de gordura e tal, que existem pessoas que vão estar no extremo da forma física, né? Aquele alterofilista e tal, que vai ter um, vamos botar assim, um certo errinho, sabe? Porque a pessoa pode ter um IMC muito alto só de massa muscular, mas isso não vai ser a realidade de 99,99% da população. É aquela exceçãozinha dos super atletas que realmente eles estão fora da curva, né? Normal, que eu já fiz um vídeo aqui pra você explicando se é curva normal, né? Mas a grande parte das pessoas, se aquele IMC der alterado, sobrepeso, obesidade, ele tem uma doença que se ele não tratar, vai reduzir o tempo de vida dele aqui. Então por que, Júlio, você fala isso com tanta certeza? Porque existem trabalhos acompanhando pessoas no decorrer da vida e percebe que as pessoas obesas, elas têm uma série de problemas de saúde relacionada a esse acúmulo de gordura exagerado, né? E isso tá acontecendo um problema global, porque grande parte da população tem até trabalho aqui do próprio governo analisando que provavelmente aqui no Brasil vai chegar em poucos anos 40% da população ser obesa. Isso tá envolvendo criança, adolescente, claro que tem um contexto da sociedade, né? Porque o tipo de alimento, os ultraprocessados, a caloria, né? A facilidade que a gente tem hoje de conseguir alimentos, os alimentos hipercalóricos, né? Acaba sendo às vezes mais barato pra população e os alimentos, né? Que a gente diz, né? Que são alimentos in natura, né? As frutas lá, por acidade, tá ficando muito caro, né? Então às vezes é mais barato você comprar um pacote de bolacha do que você comer uma fruta, né? Então assim, tem vários fatores, né? Mas independente desses fatores, que são sociais, não tô aqui pra debater eles. Se você entende que está com peso elevado, você botou aqui no Google, viu que seu MC tá elevado, você tem que tratar. Da mesma forma que vocês estão aqui acompanhando o meu canal, com medo de câncer, a obesidade aumenta muito a chance de vários cânceres. Ah, Júlio, tô na dúvida e tal, tô vendo só esse vídeo, bote no Google que você vai encontrar fontes confiáveis, inclusive do OMS, mostrando a quantidade de câncer que aumenta só pelo fato de você ser obeso. É um fato de risco independente. Infarto agudo do miocárdio, então as pessoas já sabem disso, né? Mas também às vezes esquece no dia a dia. O AVC também. E várias outras doenças, pressão alta, diabetes. As doenças, elas acabam andando junto com a obesidade, né? Tanto que muita gente reduz o peso e melhora a diabetes, reduz o peso e melhora a pressão alta. Então assim, tratar a obesidade como doença e não como estética é importantíssimo, né? Combate ao bullying, essas coisas, vai continuar existindo, né? Tem que ter, né? A gente sabe que muitas dessas pessoas que chegam ao sobrepeso e obesidade tem um fator genético muito forte, né? Então não é só o que a gente ouvia falar dos nossos avós e tal, ah, falta de vontade, é isso e aquilo. Não, não. É uma coisa física. E hoje em dia já tem um avanço em medicação, uma série de coisas pra tratar isso, tá bom? Então encara a obesidade como doença, né? Não é o fim do mundo. Eu até brinco com meus pacientes. Como eu sou gordinho também, a pessoa não fica com raiva de mim. Mas eu falo assim, você está com sobrepeso, você está com obesidade, senão sua coluna não vai melhorar, não é pertencer a crânia, não é idiopática, não vai melhorar. E cirurgia, se tem maior complicação em quem é obeso. Então são muitos fatores que vêm junto com obesidade. Às vezes a pessoa não sente dor na coluna, eu falo, mas vai sentir. Porque é uma sobrecarga mecânica da sua coluna pela obesidade, tá bom? Então é uma luta de uma vida inteira. Eu brinco com meus pacientes, eu falo, eu passo por isso, às vezes engordo um pouquinho, eu tenho o que fazer, aí reduzo o peso e tal. Estou passando por esse processo agora, não tem jeito. É uma luta pro resto da vida, mas se você quer viver com saúde, com tudo isso, você vai ter que encarar alguns combates. E a obesidade é um dos mais relevantes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.